Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o benefício do seu cartão, o benefício chamado cartão emergencial muitos já devem ter ouvido eu falar aqui no canal sobre isso, cartão emergencial, Visa Classic é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje gente, para ilustrar eu estou com o cartão Visa Classic Internacional aqui do BRB, mas não interessa quem é o emissor do cartão? Se o seu cartão é um Visa Classic Internacional, você tem esse benefício que eu vou dizer para vocês, cartão emergencial, como assim Leandro? Eu vou explicar imagina você está viajando para fora do Brasil e tem esse cartão aqui, um Visa Classic Internacional e por algum motivo seu cartão foi perdido ou foi roubado internacional, sabe o que acontece? o seu cartão Visa na versão Classic pode ser substituído por outro, eles mandam onde você estiver expresso para você um cartão substituto a esse cartão aqui, eu vou mostrar um que aconteceu comigo com o Visa Infinity, eu estava em Miami na época e perdi o cartão Unique do Santander Visa Infinity eu liguei para a Central Visa Internacional e eles me mandaram esse cartão aqui, o Visa Infinity nessa versão aqui, com validade de 6 meses, o cartão chegou em 24 horas no hotel onde eu estava dentro do envelope legal, um kit até legalzinho viu, para receber esse cartão, e aí eu recebi esse cartão ele não veio com chip, apenas passando a tarja, emergencial né, um cartão para você ter aí como substituto desse cartão aqui que você no caso perdeu ou foi roubado, vamos ver o que a Visa diz referente a isso no portal da Visa, veja, como o cartão do Visa Classic você dispõe de um serviço de assistência que permite receber uma emergência em diversos lugares do mundo em caso de extravio ou roubo do cartão, basta ligar para a Central de Atendimento Visa Classic de qualquer lugar do mundo Brasil 0800-891-3679, Estados Unidos e Canadá 1-800-396-9665, outros países 1-303-967-1098 o cliente deve solicitar a ligação a cobrar o emergencial é administrado e está sujeito a aprovação do emissor do cartão Visa o serviço não está disponível em Síria, Irã, Coreia do Norte, Sudã, Cuba e Crimea para ligações feitas pelo usuário do telefone celular, todas as taxas do homing são responsabilidade do usuário chamada a cobrar através de um operador internacional e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos não pode deixar daquele like se você quiser também nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal cartões de crédito, alta renda temos as versões iniciante, pleno, amo alta renda sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo já os membros tem e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros além de notícias e informações importantes que só os membros tem também então você sabia que o seu cartão Visa Classic tem esse benefício e talvez você não sabia? pois bem, agora você está sabendo todos os dias aqui no canal eu vou trazer para você um benefício exclusivo do seu cartão Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinity, Mastercard Standard, Mastercard Gold, Mastercard Platinum e Mastercard Black todos os dias no canal teremos novidades referentes aos benefícios que o seu cartão tem e nós vamos desmembrar todos os benefícios do seu cartão gostou? curtiu? comente aqui embaixo do vídeo porque agora você pode viajar tranquilo com o seu cartão sabendo que através do perda e roubo de cartão você recebe outro cartão da Visa onde você estiver espalhados aí pelo mundo afora gostou? curtiu? comente aqui embaixo do vídeo pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro as rapidinhas do Alta Renda até o próximo vídeo fique com Deus Tchau 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 Tchau